e aí galera beleza chocoso só de boa abençosa aí ó tamo aí vá aqui a van do sassá eu vou cobrir ela toda de adesivo a van do sassassation e novidade boa aí para vocês para quem acompanha para nós aliás né finalmente eu tirei a mão do bolso vamos dizer assim enfiei a mão no bolso né e fiz um investimento para o canal para a gente poder fazer altos vídeos massa olha o que eu comprei um pedestal um pedestalzinho top a gente poder fazer a parada ficar filé comprei do meu amigo li cofma né ele que tem três quatro câmeras lá velho me vejo a máquina dessas aí e eu sei bem qual é que eu quero é a que você veio aqui na última vez quando ele veio aqui em casa aliás da última vez quando ele veio fazer aqui em casa ele trouxe uma câmera da da nikon uma nikon é com pics p 900 p de pato p 900 a bichona olha o tamanho rapaz pensa numa câmera como diz o líquido pensa numa câmera retada e aí eu li me mandou a câmera e mandou o carregador dela né original o carro que vem nela e um carregador extra e me mandou também uma bateria extra para a gente poder fazer mais vídeos aí mais filmagens galera vocês não sabe o tanto que essa câmera é boa rapaz vou botar aqui no tripé a gente vai eu vou fazer uma imagem aqui agora umas imagens a gente testar o zoom dela ela tem aqui de lente bicho o zoom dessa câmera 24 por 2000 milímetros é muito zoom bicho pessoal fala que dá para dar um zoom na lua assim que você vê até as as crateras as crateras que tem na lua né como deixa eu ver aqui acho que ele tem a luta tá ali em cima ali metade de dia mas dá para ver ele um uma meia lua ele já aparecendo então que eu vou fazer vou tentar puxar o zoom lá né pra gente ver se ela é boa mesmo ela grava em 4k grava em 1080 né 1080 pixels se não me engano e 720 a 1080 e 720 ela grava até de 30 a 60 frames por segundo em 4k acho que ela grava na média de 25 a 50 frames por segundo o que não é ruim não 4k meu irmão é muita é muita é muita imagem é muito é muito violenta bicho essa câmera então vou botar ela aqui no tripézinho tal nervoso a gente poder fazer umas imagens aí e já lança as imagens logo na sequência aí feita com essa câmera aqui e depois eu vou fazer um vídeo falando um pouquinho do que eu já sei dela das funções dela mas tipo quando for filmar um drift lá no autódromo vou filmar uma corrida do sasá que a gente foi agora nós temos uma câmera aqui meu irmão que dá o zoom na lua imagina lá no autódromo né se chegar na lua dá para ver a cratera na hora que for assistir as corridas aí vai dar para ver até o pneu se desgastando é nem tanto né nem tanto mas vai ficar massa mas o investimento para o canal aí né e também para uso pessoal fazer foto tal que é sempre bom ter uma câmera bacana né e como a gente está aqui na terra do tio san é um país consumista a gente acaba não virando um consumismo doido também é tanto que o litem três câmeras a última câmera que comprou custa mais dois mil dólares e nele eu não duvido não essa câmera no mercado ela estava mais ou menos por 600 dólares com os impostos né mas só vem a câmera o carregador e uma bateria o limi vendeu ela com dois carregador duas bateria a câmera normal né os carregadores e o que já vinha como a câmera comprou agora final do ano passado ainda falou que seis meses sete meses não me comprou custando né eu ofereci para ele a gente negociou e tal eu comprei dele por 500 dólares acho que é um preço bacana né também não gosta de ficar desvalorizando as coisas dos outros né então assim a gente combinou e tal e foi o cadu que eu gosto me quanto eu perguntei para quanto que é na câmera ele falou bicho me dá aqui aí tem um e ele mandou também junto com a câmera o memória de 32 giga de high speed né para gravar com alta velocidade sem perder os dados então a câmera com as bateria esse tudo se eu fosse comprar separado ia sair para mim por mais de 750 dólares eu paguei 500 vem e completa é uma câmera de procedência né o líquido é um cara em cuidadoso com as coisas de gosta desse tipo de coisa minha câmera tem chegou você não tem nenhum risco não tem nenhuma marca de que de tomba ou de que ele deixou ela tombar da mesa que fosse então eu já tô muito feliz com a compra que eu fiz através junto com o li aí comprei essa essa backpack aqui você quer aquela mochila você põe nas costas só para ela né e também ela tem os compartimentos em que você pode dividir aqui dentro as divisórias você pode customizar modificar do seu jeito então isso é que é o legal porque porque assim eu posso carregar gol a gol pro com as bateria da gol pro aqui dentro também então quando a gente foi para o autódromo rolê de moto dá para me levar a câmera e fazer uns vídeos para vocês aí e agora usando alta resolução e com a qualidade legal para dar um zoom legal nessas vão ver acompanha aí um vídeo zinho que eu faço aqui na porta de casa mesmo dando um zoom né vou fazer um zoom com foto uma sequência de zoom aberto e fechando 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 até ver até que ponto ele esses um é capaz de chegar mantendo a qualidade da imagem e vocês têm certeza vão se surpreender essa câmera é como de ali é de fuder é uma câmera rapaz top viu top 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 só para vocês terem uma idéia do tanto que o que o canhão de lente dela sai para fazer um vídeo para fora ó vou ligar ela aqui ó o tamanho do zoom dessa câmera e olha o tamanho disso bicho ó tamanho dela daqui do meu lado da cabeça é igual um canhão e ainda não então vamos fazer as fotos aí fazer um vídeo zinho agora só para testar para ver se agora não vou manter a qual vamos melhorar a qualidade desse canal nossa aí e quem curtiu deixa aquele like que chegou agora se inscreve tem muito vídeo aí para vocês acompanhar e vai ter muito mais daqui para frente certo é nós vamos lá certo agora subir aqui vamos apontar lá para a lua agora vamos ver se dá para nós puxar os um legal já tá apertado aqui caramba meu olha isso velho olha isso e aproximar um pouquinho dá pra ver até o cavalo são jovens são jovens brilhando lá em cima olha aí é rapaz agora eu acho que nós estamos com a câmera uma câmera decente para nós poder fazer uns vídeos aí para o canal em olha isso meu irmão olha o zoom dessa máquina eu não sei se o áudio vai sair tão legal porque tá ventando talvez saia um bom ruído olha olha isso bicho olha caramba olha aí velho a lua olha impressionante a qualidade dela então é que ela foca rápido olha aí olha isso vou tirar o zoom será que nós estamos com a câmera boa agora rapaz será que eu vi aqui vamos dar um zoom naquela placa ali nós também equipado vamos dar um zoom naquela placa lá vocês estão conseguindo ler alguma coisa naquela placa lá na frente deixa eu ajeitar aqui um pouquinho mais pra baixo olha a qualidade bicho olha o pombo lá em cima olha a qualidade eu estou filmando com a resolução de 1080 por 60 frames por segundo vamos ver aquela casa ali na frente vamos ver aquela casa ali na frente olha a placa de stop ou de parking eu vou que ela foca na placa e embaça o fundo olha só apaixonei na câmera já a distância que está aquele prédio lá no fundo olha rapaz vamos ver se da filma está parada aqui deixa eu ver aqui o que nós vamos achar aqui ali sim deixa eu botar a câmera aqui em cima do na sombra que vem poder enxergar melhor filmar aquela palmeira lá na frente olha a qualidade dessa imagem bicho é brincadeira ou não é vamos ali naquele poste ali ali naquele poste tem um caroço ali eu não sei o que é não mas vamos dar um zoom lá para nós checar olha só a ligação dos fios lá olha aí vamos dar um pouquinho aqui para ver aquela pecinha olha aí ali deve ser um parafusado com uma parafusada com uma parafusada com porta suprema olha lá nossa estou apaixonado ai caramba que massa viu bicho investimento top 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 para o canal galera deixa eu ver se nós pegamos outra coisa aqui talvez ah depois da lua né bicho fazer aquele foco na lua ali foi demais deixa eu ver outra coisa aqui que a gente pode opa dar um zoom de curioso deixa eu ver vamos ver o que que não vai firma ah vamos ver o que que aquele cara está fazendo ali portando a madeirinha ali vocês viu aí o zoom deu para ver deu para ver a serra da maquita dele em bicho é brincadeira ou não é deixa eu ver aqui eu queria ver se eu acho um passarinho parado não sei se ele é um passarinho mas vamos ver ele por ser naquela casa ali dá para não é um passarinho não já deu para ver não é um passarinho no poste ali assim em algum lugar para a gente poder pegar um passarinho comendo deixa eu ver onde é que os danadinho ali vai passar eles podiam parar no fio né não né eles podiam parar no fio deixa eu ver aqui a placa daquele ronda ali vamos ver se dá para pegar ela agora nós estamos com a câmera e será que dá para pegar a placa é mas quando ao zoom qualquer mili por mais que ela tenha uma alta correção de tremer aqui mas com um zoom assim você não pode ter nada em movimento não que que é movimentinho falso já se já perde já perde já perde um pouco né o a o a o o o o o o o Oh, irmão Hermão, irmão Tá ventando um pouquinho aqui Mas vou falar pra você, viu Que máquina Que câmera, que qualidade A gente vai ter agora No canal Teu Coz É impressionante Agora eu vou fazer algumas fotos E vou postar na sequência desse vídeo aí Beleza? Vou fazer uma foto lá Da lua Né? A cada zoom que eu der nela Eu vou fazer uma foto E aí a gente vai ver como é que fica Cadê? 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 Ah, tá aqui Foi demais Tá aqui Cadê? Cadê o bichinho voando Tá, tá ali Tá longe, meu irmão, esse passarinho, viu Tá tão longe que não dá nem pra ver mais ele Eu me perdi, ó lá Rapaz do céu Ah, moleque Agora nós estamos com equipamento bruto Rústico Olha lá aquela palmeira lá, ó Olha a qualidade, bicho, cara Olha isso Olha isso Vou limar um pouquinho É impressionante É impressionante Impressionante, galera É nóis É nóis, moleque É nóis, rapaziada Agora é nóis Agora é nóis aí Pra filmar A altas parada massa Seguem nas fotos aí Até o próximo vídeo Valeu E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto